Fala pessoal, tudo bom? Excelente dia a todos! Pessoal, eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho sobre a rifa das Orquídeas Wanda, tá bom? Tá rolando a rifa e o que que acontece? A gente fez um negócio assim, experimental, né? Então, de início eu tinha pensado em fazer o sorteio pela Loteria Federal, tá? Só que eu sei que muita gente acha confuso, eu mesmo acho confuso o sorteio pela Loteria Federal. Pra mim, um pouco mais claro, porque eu já trabalhei um pouco nessa área de banco, então eu chegava a acompanhar a capitalização, esse negócio, mas é confuso, é confuso mesmo, é uma combinação de números, não é um número simples, é o primeiro número do primeiro sorteio, o segundo número do segundo sorteio, enfim. E eu já tinha definido que ia fazer dessa maneira, né? Só que aí me ocorreu o seguinte, né? Por que não fazer uma coisa muito mais simples, tá? E eu tô fazendo esse vídeo pra saber a opinião de vocês, tá bom? Vamos dar uma andada aqui pela loja, enquanto a gente vai conversando. Pessoal, pensei eu, né? A rifa já está quase toda preenchida, temos alguns números, inclusive se você está vendo o vídeo e tem interesse, é a sua oportunidade de comprar, o link tá aqui embaixo do vídeo, você pode acessar e garantir seus números da sorte, tá bom? Só lembrando, cada número custa R$25, porém, todos aqueles que participarem e não ganharem, poderão ter o seu dinheiro convertido em produtos na loja, tá? Então será gerado um cupom de desconto pra que vocês possam gastar na loja caso não ganhem, tá? Então não precisa de sorte pra participar da nossa rifa. Entrou lá, não ganhou, não tem problema, vocês terão o seu dinheiro de volta convertido em produtos, tá? Bom, pessoal, enfim, o que que eu pensei? De repente seria legal fazer, pegar a rifa que está toda preenchidinha, recortar os números de uma forma bem simples mesmo, pra que todos possam acompanhar e não gere dúvidas em relação ao sorteio, né? Porque, como eu falei, a loteria federal ela é confusa, tá? Com os números recortados, a gente pode colocar dentro de um pote com trampa, agitar, 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 e aí a gente pode filmar isso tudo, tá? A gente filma desde o recorte dos números, até mesmo colocando no pote pra poder fazer o sorteio, tudo isso pode ser filmado, tá? E aí a gente retira um número e a gente vê quem foi o que ganhou, tá? Eu acho que ia ficar muito simples, muito tranquilo de fazer, dá pra filmar todo esse processo ao vivo, né? Fazer uma live filmando todo esse processo, então nós filmaríamos a rifa mostrando pra vocês e tal. O que que é bom desse processo que eu estou sugerindo pra vocês? Não precisamos esperar terminar a rifa de preencher tudo, por quê? Quando a loteria federal vai ter o problema do seguinte, se porventura a pessoa que ganhou o número que foi sorteado não estiver preenchido, não foi comprado, nós teremos que aguardar o próximo sorteio da loteria pra poder fazer um novo sorteio da rifa, tá? Fazendo dessa forma, pegando papel e recortando, não precisa, por quê? A gente vai recortar todos os papéis, colocar dentro desse pote, chacoalhar e tirar um. Se ele estiver em branco e ninguém comprou, a gente joga ele pro lado, e retira um próximo até que haja um ganhador, beleza? Então esse vídeo é mais pra perguntar pra vocês da rifa, o sorteio era pra ser dia 1, no vídeo inicial eu falei pra vocês que se porventura não tivesse vendido tudo, poderíamos ter uma prorrogação de 15 dias, e o assunto, quando chegou no dia 1, acabou ficando um pouco ofuscado, por conta da correria que nós tivemos do minicurso, tá? Se você não viu como foi o minicurso, aqui embaixo tem o link do vídeo também, foi muito bacana, tá? E teremos outros aí em breve, tá? Então seria isso, tá pessoal? Como teve um minicurso, ficou uma correria muito grande, a gente teve que ajeitar as coisas, preparar as coisas, ajeitar a estrutura pra poder receber o engenheiro agrônomo, então ficamos aí muito correndo pra um lado e pro outro, e acabou ficando deixado de lado, pelo menos momentaneamente, o assunto da rifa, tá? Então dê a opinião de vocês, se vocês realmente preferem fazer pela Loteria Federal, ou se uma forma simples, como eu estou sugerindo, se seria o suficiente. Só lembrando que faremos aí a filmagem disso tudo, tá? Eu acho legal fazer não só a filmagem, mas faremos ao vivo, tá? Então nós pegaremos aí, mostraremos lá o recorte dos números, a colocação dos números no pote, misturar os números lá e um sendo retirado, beleza? Então é isso, pessoal, diga pra mim aí o que vocês acham, porque aí de repente, nesse método, como eu falei pra vocês, a gente pode adiantar o sorteio da rifa, beleza? É isso aí, pessoal, muito obrigado aí a todos que acompanham o nosso trabalho, obrigado mesmo, é uma grande satisfação estar aqui fazendo esses vídeos pra vocês, tá ok? Aguardo a resposta de vocês, deixa aqui nos comentários e vamos que vamos. Até logo, pessoal!